Olá pessoal, eu sou o Will e você está no Long Play For You. Neste vídeo você me acompanha no episódio de número 32 de Far Cry 6. Vamos continuar. Estamos de volta exatamente no ponto onde paramos na missão anterior, cujo card acima você pode conferir o episódio. Tenho informações para você. Dani, montaram um ponto de controle para procurar páreas foragidos. Derruba o troço antes que recapturem alguém. Muitas graças. Ok, liberou uma missão. Vamos dar uma olhada aqui nas nossas missões de história. Temos várias, né? Eu acho que vou fazer essa aqui do Máximas Matanças. Quebre as correntes. Está ali marcado. Temos que procurar a Thalia no Zoológico Nacional Castilho. Então vamos localizar aqui no mapa. Onde é que está? Está bem longe. Está aqui, né? O que é isso aqui que está marcado? É a história de Yara, né? Aqui tem um ponto de controle. É o mais próximo que dá para chegar. Então vamos lá. Estamos aqui no ponto de controle. Temos ali o caminho que devemos fazer. É um pouco longe. Eu vou chamar um veículo. Chamar esse carro indomável. Ele é mais rápido. Então vamos lá. Onde é que está? Ué. Não vai vir? Estou te vendo, engenheiro. Filho santo! Quem atirou tudo? Engenheiro se foi. Cadê o carro? Está ali. Vamos nessa. Deixar eles resolverem. Sem musiquinha. Vamos lá. Opa. Vai entrar aqui. Vamos nessa. Vamos lá. Cadê o minimapa, hein? Eu vou ter que dar uma volta. Bom, vamos aqui então. Eu acho que eu não fiz o caminho correto. Vou ter que passar por baixo. Volta. Volta. Vai. Volta. Vamos nessa. Vamos em frente. Caramba. Vamos lá. Cura. Mais um pouco. Estilo velozes e furiosas aqui, né? Vamos lá. Vamos por aqui. Vamos em frente. Pouco mais de 500 metros e reduzindo. Não. E que eu tivesse feito o quê? O teletransportado? Eu sensível você, né? Só quando me enchem o saco. Te ligo quando chegar lá. Ah, tá bem ali em cima. Talia. Tô no zoológico. Bom. Eu tô na batidora. Aquele brinquedo giratório. Tá. Vou te achar. Dá pra entrar por aqui. Vamos entrar. Vamos lá. Guarda a arma. Tá lá em cima. Então vamos subir. Vamos lá. Vamos achá-la. O castilho tá repetindo a história. A minha história. Yara foi construída por escravos e agora viveram também. El presidente é afro-yarense. E não percebe a ironia dessa merda. Ele tem pessoas inocentes lá embaixo. Gente do nosso show. A gente fez um em esperança. Rolou tumulto e a ministra de propaganda fiada, Maria Marquesa, cortou a gente de tudo. Me trancou na academia yaranista e tentou fritar meu cérebro. Mas eu tive sorte. O Paolo que me soltou. Falou pra eu esquecer, mas não dá. Tem gente presa lá. Em jaulas. Dormindo em cima da própria merda. Eu não tenho habilidades pra libertar eles. Mas você tem. Salva eles. Ok, então temos a operação quebre as correntes. Rank 6. 150 de XP. Além de uma zebra. Então vamos aceitar e rastrear. Aqui, de vigia. Preciso ir rápido, senão pessoas vão morrer. Ah, tem guarda lá. O que foi isso? Caramba. Falhou, hein? Ai, merda. Caiu? É, dois se foram. Vamos dar uma olhada aqui. Opa. Mais alguém. Ninguém mais. Eu não consigo ver mais aqui. Então vamos lá. Vamos nessa. Vai ficar baixado aí. Menos um. Menos um. Menos dois. Onde? Abaixa. Tem bem aqui? Ah, tá ali. Ué. Não tô. Ah, tá ali, ó. Cura. Vamos nessa. Vai. Não abriu o paraquedas. Tá, então vamos por aqui. Olha os porquinhos. Opa. Tá comigo. Tá comigo também. Vamos lá, galera. Hora de libertar essas pessoas. Vamos soltar esse cara aqui. Fujam daqui. Acho que tá vindo aí, hein? Agora é a nossa chance. Corre. Volta pra cá. Opa. Opa. Tem uma onça. Sobe. Vamos entrar aqui. Solta. Solta. Fugam daqui. Por favor. Não deixe de procurar. Fugam daqui. Liberta o pessoal. Vamos por aqui. Pegar esse item. Ah, temos uma chave. Voluntários necessários. O ritual de sempre. Se você quiser ler, é só fazer uma pausa. Tá, deixa eu voltar. Eu vou ter que ir pra lá. Tá. Aqui vai pra onde? Aqui é a saída. Vamos lá. A onça tá solta. Eliminado. Vai. Matou a onça. Que novados. Ah, não gostei. Matou a oncinha. Vamos lá. Tem mais aqui. Vamos lá. E lá vem o helicóptero. Vem ali. Ih, caramba. Corra. Andale. Ninguém merece um troço desses. Caramba. Solta. Não são só as jaulas. Estão torturando as pessoas até a morte. Os corpos. O sangue. Fazem atrocidades com elas aqui. A gente tem que acabar com isso. Volta todo mundo enquanto eu vigio. Solta. Vai, vai. Obrigada. Eles iam... Todos soltos. Eu sei que o mundo ia sair daqui. Onde é que eles estão? Opa. Vai, vai, vai. Recarrega. Deixa o ataque aéreo. Eu tenho que ir pra lá. Tá. Esse foi. É, tem muito aqui. É, vamos por aqui. Eles estão vindo. Tem mais um prisioneiro. Aonde que ele tá? Ué. Não tá aqui. Aqui também não tá. Tá de boa. Falta um. Onde é que tá esse cara? Será que tá por aqui? Tá aqui. Me desacorda. Ele é desacorda assim, ó. Eu quero dar a gente pros cachorros com a manhã. Tá ali. Todos estão a salvo. Ótimo. Mas não é o suficiente. E a área precisa ver o que o castilho tá fazendo. Entender por que precisamos agir. Tem câmeras de segurança por todo canto. Algumas imagens valem mais do que mil palavras. Aí sim, Dani. Transmitindo as imagens. O bicho vai saber como espalhar isso pro máximo de pessoas possível. Eu vou procurar a sala de controle. Então vamos lá. Tem muitos inimigos. Vamos. As filmagens devem estar aqui. Eu acho que eles vão vir com tudo agora. Vamos lá. Estão chegando. Que que é isso? Detonaram aquele lugar. Complicou pra mim. Menos um. É esse ângulo eu consigo ver. De todos os lados. Se vir a gente manda bala. Chaves do pedaço. Chaves do pedaço. Eliminado. Eliminado. Recarrega. 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 Tem um aqui bem perto de mim. Na verdade tem um monte. 52. Lá vem bomba. Lá vem bomba. Foi. Eles estão tudo aqui pertinho. Eles estão tudo aqui pertinho. Volta. Anda. Anda. Eliminado. Eu não posso sair daqui que se não eles voltam e desativam. Se eu ficar abaixado é melhor? Pode ser. Ficar um cantinho. Tem um aqui bem pertinho de mim. Está bem aqui. Menos um. Tem um monte ali na frente. Eles vão entrar de uma vez. Pronto. Ih, caramba. Eliminada. Concluído. Tem mais dois pontos vermelhos. Deve estar chegando aqui. Recarrega. Vamos lá. O que nós tínhamos aqui? Gabinete Executivo. Governo de área. Esperto. Olha o helicóptero. Menos um. Eles vão vir com tudo agora. Menos dois fogueteiros. Caramba. Está feio o negócio. Mais um. Talia. Está tudo limpo aqui. Consegui as filmagens. Agora entendi por que a Clara gosta de você. A Maria não vai conseguir se livrar dessa. Relaxa. A Libertad vai levar parte do crédito. Só faz a sua parte, Talia. Dani, encontra naquela estatua de merda do montão na porção da frente. Vai valer a pena. Você vai ver. Confia, Dani. Confia. Toma. Aí sim. Resolvido. Opa. Tem ainda? Eita. Tem um atirador. Onde que está esse cara? Ele está me vendo. Você abaixa. Ué. Onde que está o cara? Onde que está o cara? Está aqui em cima? Ah, está lá, ó. Pronto. Resolvido. Bom, para onde que a gente vai agora, então? Deixa eu passar por aqui. É, tem uma gaia... Uma jaula, né? Embora que tinha essa metralhadora. Dava para usar. Vamos em frente. Guarda a arma. O que nós temos aqui? Thalia, cadê você, porra? Olha, é a porra da zebra do Anton. Isso é só um cavalo pintado. Sim, mas ele vai me deixar famoso. Tira foto. Essa é boa. Tira a porra da foto. Não se mexe. Se mexe de novo para você ver. Vai? Maldade. Não faz isso, não. Ok. Operação concluída. Quebre as correntes. O que a gente tem aqui? Tinha alguma marcação que eu vi, né? Ela está aqui, ó. Ok. É um local de pesca. Tem mais itens? Ah, metal. Tudo bem. Será que tem mais alguma coisa? Ah, tem. Ah, mas está longe, né? Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Estou aqui. O que a gente tem? Um ponto de controle. Diamante O. Será que dá para a gente limpar? Vamos lá, então. Deixa eu chamar o nosso veículo. Preciso de transporte. Lá vem ele. Vamos nessa. Aqui o seu carro. Com licença. Vamos. Sem musiquinha. Temos que ir para lá. Então, tá. Será que ele vai dar o caminho certinho? Vamos olhar aqui. É, aparentemente vai, né? Quase que me acertou. Pegar a direita. Vamos em frente. Vamos lá. Volta. Vamos resolver isso aqui. Vamos resolver isso aqui. Tá resolvido. Graças, meu socio. Sem problema. Isso aí. Vamos lá. A Dani é a paladina da justiça e da liberdade. Então, vamos em frente. Quase chegando. Trezentos e poucos metros e reduzindo. Vamos libertar mais um ponto de controle. É aqui. Alguém tem que desarmar o alarme. Eu queria desarmar de longe, né? Vamos dar uma volta aqui, vai. Tem atirador. Tem atirador. Mais um guarda. O alarme está bem ali. Tá. Opa. Volta. Acertar esse cara aqui. Foi. Foi. Eles têm um médico. Tinha. Acabou? Ah, tem ainda. Foi. Acabou? Parece que está tranquilo, né? Parece. O Aldor está ali. É, tem mais. Onde é que está atirado, hein? Vai. Cura. Não, não. Isso não. Cura. Cura. Vai. Se abriga. Cura agora. Cura. Ah, está resolvido. Pronto. Mais um ponto de controle capturado. Dá uma olhada aqui. Temos itens. Mais itens. Mais itens. Levanta. Levanta. Agora está quieto. Ai, graças. Isso vai nascer. Não, corre. Vai continuar. Resolvam aí, o mais difícil eu fiz É, o que nós temos? Já temos uma chave, né? Fizemos uma baguncinha Alusão ao meme, né? Conhecido Pronto Tá aí, resolvido Vou pegar aqui Os itens da explosão, né? É, já passamos aqui Ok, resolvido então Mais gasolina Tá feito Então é isso Se você gostou do episódio, dê o seu like Se você não gostou, dê o seu dislike Se você quer receber notificações assim que a gente sobe um vídeo aqui no Longplay4U Se inscreva no canal e ative as notificações A gente se encontra no próximo vídeo Um abraço E até lá